Começar com o nosso banner de notícias que vai ficar correndo aqui embaixo, opa, tá aí ó, olha aí, que maravilha, as notícias correndo aí pra gente começar os nossos comentários. E acho, Lucas, que num primeiro ponto a gente precisa falar sobre o mercado de moda, o mercado de moda tem se movimentado muito, há alguns programas, acho que há dois programas atrás, não foi isso? Nós comentamos sobre a Arezzo, adquirindo mais um grupo, se transformando em uma gigante da moda. E acho que existe uma pressão, como a gente já comentou aqui, sobre Shine, sobre Temu e sobre outros grandes players de moda que estão muito fortes no e-commerce, que estão atuando aí globalmente e como isso tá movimentando esses mercados. Então, a gente tem duas aqui pra começar, que uma é essa aqui ó, não é exatamente sobre moda, mas vocês vão entender porque que eu tô trazendo ela, olha lá. Shopee inaugura mais um centro de distribuição no Brasil, são dez ao todo. O e-commerce de Singapura, Shopee, chegou a dez centros de distribuição no país em dois anos. Localizado na região metropolitana de Goiânia, o galpão será destinado a produtos de vendedores brasileiros. E vai atender o final das entregas, isto é, a última milha até a casa dos clientes. A expansão concorre com movimentos de outros e-commerce. O mercado livre chegou à marca dos dez centros em agosto do ano passado. A própria Shopee abriu um outro galpão em Cravinhos, interior de São Paulo, há apenas três meses. Notícia aí do portal da Exame, como de costume, todos os links estão disponíveis na descrição do episódio, para que vocês possam conferir o conteúdo original. Só a curiosidade para a gente entender nessa expansão, Lucas, entre 2022 e 2023, a metragem de galpões da Shopee no Brasil subiu de 162.6 metros quadrados para 266.000 metros quadrados, segundo dados da consultoria de serviços Cushman e Wakefield. O aumento só ficou atrás do registrado pela fast fashion chinesa Chaim, que a gente já citou aqui, que pulou de 24.8 mil metros quadrados no final de 2022 para 215.4 mil metros quadrados no final de 2023. A Shopee praticamente multiplicou por dez, quase, a sua metragem quadrada. As asiáticas, no entanto, ainda estão muito atrás dos nacionais. Também aqui a informação do site da Exame. O Grupo Casas Bahia encerrou o ano passado com, olha aí, 957.9 mil metros quadrados. Quase um milhão de metros quadrados, Lucas. Magazine Luiza tinha 648.1 mil metros quadrados. Mas aí o Mercado Livre, um grupo argentino, é o campeão, pelo menos aqui, não tem dados aqui da Amazon, Lucas, mas estou me baseando aqui pela matéria da Exame. Mercado Livre, 1.4 milhão de metros quadrados em galpões. Portanto, meu amigo Lucas, mais do que uma guerra do e-commerce, é uma guerra logística, né? É uma batalha logística para ver quem entrega mais rápido, quem entrega com mais conveniência. Eu vou dar uma olhada aqui e ver se eu encontro os centros de distribuição da Amazon, mas que também é uma potência aqui em território nacional. E acho que hoje a gente está comprando muito orientado a isso, a quem entrega, quem consegue trazer no tempo mais curto, trazer no tempo certo, quem garante sem muito atraso, sem muitas dores de cabeça. E nesse ponto, a galera já vinha investindo. Eu lembro que lá em 2021, o Lucas, eu gravei um episódio do Talk to Biz falando sobre e-commerce, sobre a guerra no e-commerce e como a galera estava investindo. Naquele ano, em especial, o destaque era para Mercado Livre, o quanto o Mercado Livre vinha investindo para construir os centros de distribuição aqui no Brasil. E essa corrida ainda continua. Agora com os grupos chineses aumentando cada vez mais e grupos que... Tudo bem, Shopee, entre outras coisas, vende também roupa, mas Shine, a gente sabe que moda. E moda de baixo custo. E Shopee também vai muito, o Lucas, embora venda bujingangas para casa, coisinhas miúdas de pouco valor agregado, a Shopee também vai muito na linha da moda de baixo custo. Então a galera compra por ali blusinhas, shortinhos, sabe? Coisas de baixo valor agregado. Isso tem um impacto no nosso varejo nacional presencial. Eu acho que o varejo hoje já sente esse impacto do quanto essas vendas de roupas de baixo custo migraram para a internet, saíram um pouco do polo ali das grandes marcas de varejo. Vou dar alguns exemplos aqui, não que sejam competidoras diretas, mas sei lá, Renner, Líder, Riachuelo. Eu acho que o varejo vem sentindo, Lucas, duramente esse impacto. E o próprio e-commerce vem sentindo esse impacto da atuação dessas redes de baixo custo asiáticas. Eu até vou me corrigir aqui, que em muitos momentos a gente trata essas redes todas como redes chinesas. Mas, na verdade, Shopee é de Singapura. Então, se em algum momento eu classifiquei todas elas como chinesas aqui no nosso programa, já de antemão já peço desculpas aqui, porque a gente acaba botando tudo na mesma sacola quando, na verdade, não é. E aí, fazendo até um complemento ao comentário que nós fizemos, o Lucas, sobre Arezzo, que acho que a formação dessa gigante é importante para você ter um ecossistema que consiga também bater de frente com esses grupos internacionais. Porque, no final das contas, os camaradas vêm orientados a preço baixo, com custo, eles são capazes, com toda certeza, como são muito capitalizados, a operar no prejuízo, até conseguir equilibrar ali as contas, mas eles não se importariam em ficar alguns anos numa boa, no prejuízo. Então, é uma briga que vem aumentando. A gente vai ver no próximo tópico aqui, também tem a ver com isso, né? Varejo de moda de baixo custo, que a gente vai falar já já. Quem está de olho aí no banner já viu passando, certamente, né, Lucas? Então, assim, é algo para a gente ficar bastante antenado, esse varejo de moda de baixo custo e essa briga logística. E o mais engraçado para mim, Lucas, é o quanto isso está, talvez, resolvendo uma série de problemas logísticos que o Brasil possui historicamente. É claro que nós somos um país de dimensões continentais, então é um problema, com problemas infraestruturais graves, portanto, a logística aí tende a ser mais e mais complicada do que já seria naturalmente. e eu já trabalhei em empresas no passado onde você, para mandar remessas, mandar produtos para determinados lugares, muitas vezes você tinha que criar um itinerário ali porque simplesmente não tinha como chegar de forma oficial. Então, já teve cidadezinhas do interior que a gente tinha que mandar o produto via transportadora para uma cidade próxima para dali tentar alugar um carro de um particular para levar, sabe? Para aquele... Eu trabalhei numa editora durante alguns anos e a gente viveu algumas dessas situações. O camarada tinha que ir até uma determinada cidade para dali tentar arrumar um transporte de particular que levasse até o outro ponto, porque não tinha nem van, nem ônibus, nem trem, nem nada, nem barco, nada para se chegar naquela outra cidade. Então, eu acho que todo esse investimento que a gente está vendo desde, sei lá, 2019, 2020, de certa maneira está ajudando aí a resolver vários desses problemas logísticos. É claro que a gente não tem números oficiais sobre isso, nem cabe, não é papel dessas empresas resolver os gargalos logísticos brasileiros, que são históricos e já remontam aí décadas e décadas de descaso e de falta de direcionamento estratégico por parte de todos os governos, não só de um ou de outro, mas de todos eles. Portanto, a gente pode ter aí, pelo menos nos centros e nas regiões metropolitanas, eu com certeza, eu acho que a gente teve avanços significativos no campo da logística, graças a esses players, eu nunca deixo de dizer, alguns anos atrás, Lucas, você vai lembrar disso, nós que moramos aqui no Rio de Janeiro, a gente pedia alguma coisa no e-commerce e aí os camaradas entregavam na agência dos Correios, mais próximas, e você era obrigado a ir lá na agência dos Correios e retirar. Lembra disso? Tudo para os Correios passou a ser área de risco. Eu aqui, da varanda da minha casa, eu olho do outro lado da avenida e tenho um centro de distribuição dos Correios. Os camaradas não entregam aqui, eu tinha que ir lá buscar. E se não fossem esses grandes players chegando e forçando a barra, vamos resolver o negócio da logística. Amazon, Mercado Livre, AliExpress, de certa maneira, e outros. Lucas, a gente estaria até hoje retirando as encomendas nos Correios. Algumas coisas a gente ainda retira, que dependendo de onde sai, para onde vem, de onde, às vezes ainda vai para a agência. Mas muita coisa hoje já chega aqui na porta, a maioria, 95% do que eu compro, eu compro quase que tudo, via digital, 95% já chega aqui. Raramente eu tenho que retirar alguma coisa nos Correios. Lucas Xavier, logística, é e sempre foi um gargalo grande aqui no Brasil. Agora a galera tem investido tanto que para algumas coisas, pelo menos, parece que a logística está funcionando melhor. vivo no Brasil? Irmãos, É isso aí. O que é isso aí? Não sei se não. E eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. Vamos lá.